Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Momentos engraçados das lives 2021. É de um canal também que eu não conheço. Foi sugerido lá por um dos mitos da Twitch. E, bom, eu acho que o nome do canal é... Viralizou Clips, tá bom? Estarei vendo agora, não conheci o canal, tá bom? Mas parece... Corte, no caso de lives de vários youtubers ou... De streamers ou tweets... Sei lá. Que vai ser feito um compilado aqui. Então estarei vendo com vocês agora, naquele mesmo esquema de cinema. Pra vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza. Toda vez deixando seu like bem esperto pra ajudar o negócio. Se inscreva no canal. Ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia, ó. Arreita, essa poderosa Black Sharks aqui. Pra vocês beijarem à vontade. Continuem sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema no canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem relação, sem demora. Bora pro que interessa direto pro react. É claro, depois da vinheta. Valeu, bá. Alexandre Maria. Tá. Quero falar pra medicina. Quero, travou a live, mano. Fica geral a parada. Quem são esses caras, mano? Que pariu, sim. Quem são esses caras, mano? Vamos lá. Momentos ainda, salvo das lives. Eu, hein. Tá, alonzoca. Não parecia? Isso, não é isso. Ih, chate, olha quem tá aí. O velho louco tá armado agora, mano. Na moral. Ai, caraca. Ai, que susto, filho da... Mano, que susto mesmo. Caraca. Que susto, cara. Eu não tava olhando pra tela. Como é que tá o nível da música? E, caraca. Se jogar faca também, é falta, né? Ah, que susto. Pô, caraca. Agora se não toquei. O cana... O cana não tá levando pra tela, lá pra baixo. Lá, vai lá, vai lá. O cana não vai voltar o papal. Eita boa, ta vendo se ta tudo organizado lá em baixo É, qualquer biozinho eu vou lá em baixo, tu sabe como é que é né Tá bom, esse é o raixinho Nossa morri Putz! Mano! Eu não vou sair daqui, colando, vem ver o que aconteceu Ele ta agarradinho Caiu, caiu, caiu Eita, parece uma rola voando Ué, caraca, do lado, mano Caraca, do lado Mano Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Nós estamos huele Eita! Mano! Pô! Caraca que isso bicho Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Salve La peste Correto 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 Cara eu particularmente não consigo Caralho porra que porra Que porra Porra Mano Que desgraça Desgraça eu esqueci Desculpa Desculpa É que Eu tava no meio de uma palestra Na faculdade Caiu ai Ai caraca Aqui Ué Entendi qual é a graça Vai tomar no cu Ué mano do nada Como assim O que eu vou fazer enquanto O que eu vou fazer enquanto criança e dru assiste em jogo de basquete O que eu vou fazer enquanto criança e dru assiste em jogo de basquete E faz companhia Que ensino a fazer preça francesa O caraca mano Ah Ivete deixei o numero do restaurante ao lado do telefone Pontes grila Que merda Mano Mano Vai apanhar Vai apanhar Vai apanhar Caraca Calma calma Eu falei Brincadeira 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 Mano Aí Ô Felipe Você vai pensar chego Ai cara Cara Tá vendo Está vendo Olha Olha aqui Ihhh rapa Não, se safou Se safou Mano, pra tu ver, cara Tem alguns pais que adoram botar a culpa no filho mais velho O filho pequeno, o filho mais novo Faz merda e o filho mais velho Toma no rego de vez em quando, mano Se o cara não grava, já era, bicho Ia tomar um sacode É verdade Né, mãe? Já aconteceu comigo também, né? Churca ele ou o irmão dele Mano Mas o Faul nem se mexeu Eu mato o Faul, gente Eu mato o Faul, eu tenho um scanner E outra caraca Olha Que jogo é essa, mané? Eu não vou ficar debaixo do lustre, não Faul, cadê o Sai daí, mano É o Faul É o Faul, é o Faul pra caralho Ele falou que você ia morrer Eu morrer o Faul Ué Você é burro, Faul Olha o Faul aí, ó Pega ele, pega ele, pega, pega, pega Pega, pega o Faul Ih, não, não sou eu não Mata, mata, mata logo Não sou eu É eu, porra Isso é engraçado, mano Não sou eu, porra Não sou eu, porra Ai, mano, essa foi muito boa, velho Eu to completamente choque Quem matou é o Paulo do Vaital Derrubei o Luci na cabeça Eu achei o sol e o VX me matou Cara qual o nome desse jogo mesmo? Esqueci, Valorant O vacina O que? Depois de 3 meses A galera fala que fica assim 3 meses 3 meses 3 meses Fica na vela Casimiro Casimito Os dois são gordos e os dois são fodas E os dois comem a sua sacanagem De forma nenhuma Tamo junto irmão Que isso, jamais Muito obrigado mesmo cara Obrigado de coração Que isso cara, nada a ver Tinha sim Tinha não, mas você apertava B e dava TP E o da Dice, peguei um chapéu Ou você apareceu bem na hora certa Ou na hora muito errada Né? Falésias do monarca Atrai aquele Que isso? Esse daí deve ser aquele cara, o Jux né Mano Caraca Cacete Ah Clebinho Que isso Que isso Cacete Que isso Que isso Que o Clebinho Que isso? Que coisa absurda, cara. Ai, que safadeza. Beleza, então me dralha o seu like se você quer. Dá like aí, gente. O cara já começa a falar de chupação de bola e já pede like, mané. Esse é guloso. Bora pro vídeo. Mano! O que que aparece, véi? Rola o P. Night? É da hora esse jogo. Quanto que é? Caraca! Eita! Caraca, maluco, tomando uma... Caraca! O que que ele foi esse? Desculpa, eu tô na moral. Mano! Já era, a Mimi. Estou de frente com o meu herói favorito desde criança. Você é muito mais que um herói. É meu ídolo. Eu tenho até uma toalha pra mim. Isso é obrigado. Ih, caraca. É um dos heróis, você é o mais brabo. Ah, obrigado. É só uma piada pra você, André. Eu queria saber botar esses filtros acima, né? Esses efeitos aí. Eu falei que eu não pareço com o Alan e vocês ritaram o vídeo. Mano. Vocês gostam de uma besteira, né? Eu não pareço o Alan porque eu sou o Alan. Valeu, Marquinhos, pelo sujeito. Caraca, mano. Eu falei que eu não pareço com o Alan e vocês ritaram o vídeo. Parece um pouco mesmo. Marquinhos! Ele nem deu sub, mano. Fake news. Pelo amor de Deus, cara. Nada a ver, mano. Nada a ver, velho. Oh, nada a ver, mano. Lembra que ele já falou várias vezes já. Falou podcast. Quando ele vai no banheiro assim, ele não lava a mão inteira, né? Não? Não é? Não, só lavar a ponta do dedo que encosta na cabeça do Pinto, a pinça. Faz sentido, faz sentido. Encostei a mão inteira no pau, vou lavar as duas. É, despedir de água. Só dá um suapinho na mão. Não é mais difícil lavar só a pontinha do dedo? Oh, louco. Abri a torneira, molhei a pontinha, fechei, saí andando, sequei na calça, já tá suave. Faz sentido. Eu acho que ele é um jeito. É que o que teve contato peniano ali foi pouca coisa. E o Pinto é meu, men. Oh, louco. O Pinto é meu, vai fazer mal pra mim? Já tá fazendo mal então que o Pinto tá em mim? Não, mas aí é foda, porque assim, surto pra apertar a minha mão, por exemplo. Ah, deu problema, é seu pau, só que engenharam. Salve maquete-se Júpiter, cinco meses aqui já. Muito obrigado pelos cinco meses. Quem nasce no Ceará é cearense. Quem nasce em Pernambuco é pernambucano e quem nasce em Tlambuco é o quê? Brasileiro, mano. Se famou brasileiro, já mamou geralmente o tamanho da cacabinhas. Se grudar massinha no cabelo da titia, Ganha um saco de doce. Rapunzel, ah tá. Não é não, é Rapunzel. É Rapunzel que te escreve Rapunzel. É Rapunzel. Coitada da garota, mano. Eu tô pensando que é aqui também. Caraca, que sacanagem, mano. Caraca, eu tô ali no susto, mano. Pensei que ele é aqui. Pra endireitar a câmera, mano. Mano. Era Z com alguma outra coisa. ZF4, eu acho. É, ZF4. Não. Era Z alguma coisa, mano. Ah. Alguém lembra? Deixa sem can. Inversão. Está de cito inversivo. Alguém lembra aí? Esse alt. Alt Z. É um comando? Que jogo é esse? Pum! Ele caiu no alt F4, cara. Eu também já caí nessa merda. Pela voz dele que eu tô percebendo. Caraca. Nossa senhora. Gente, eu acho que... Para tudo. Por quê? Por quê? Minha internet não tá dando. Ih. Minha internet tá dando. Merda, eu sei como é que é isso, cara. Eu preciso de outra estratégia. Eita. Oh, caraca. Eita. Não acredito. Eita. Ai. Putz. Gril. Que merda. Era isso que faltava, velho. Esse era o momento. Caraca. Olha a mensagem. Deixa aí. Opa. Hoje é a linha que eu sou bateria. Nossa, eu tava na casa onde eu trouxe a bateria ali. A sensação é incrível e prazerosa demais. V.S.F. Agora entendo que que valorizam tanto. Eu só quero saber quando meu cu vai parar de doer. Cara, que errado. Cara, eu vou falar que eu não entendo, mas sim. Eu preciso fazer um backflip. Ok, sim. O que é isso? Eu fiz isso. Mas eu fiz um backflip. Oh, caraca. Ai, que fofa, ela é linda. Olha que limpinha. Só pra ficar o dia inteiro ouvindo aqui, não cansa os tiques ainda. Eu acho que eu vou ouvir. Oh, caraca. Pega a desgrama do Brasil. Café! Que isso? Opa. Soco. 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 Que isso, mano? Soco. Soco. Ih, rapaz. Gente, o quarto dele fede chulé. O ar-condicionado dele, às vezes, eu não sei, mas fede chulé. Oxi. Gente, Deus. Muito obrigada. 41 meses. Não tem dinheiro pra dar sub por 41. Nossa, Nishideusa, tudo bom? A minha live é barra mais tê, ok? Aham. É que no final da frase a sua voz escapa da põe. Gabi. Parece uma pessoa falando, cara, baixo. Parece uma pessoa falando, cara, baixo. Quem tá falando? Mano, o que que tá acontecendo? Mano, eu achei que era o Goulart falando. Parece o Goulart genial. É o Goulart genial. É o Goulart genial. Bom, o que que tá falando, cara? O que que tá falando, cara? O que que tá falando, cara? Não, o Goulart imitando eu fazendo o Goulart é mais parecido com o Goulart. É parecido mesmo. Aí eu vou admitir. Mano, mano. 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 Ai, Goulart. Como é que ele... Assim como as pessoas se sentem atraídas por algum fator da anatomia dela, sei lá, o olho, o sorriso, né, o peito, a bunda, o pé, sei lá, tanto faz, um monte de coisa, as pessoas também se sentem atraídas pelo cheiro. Assim como a gente sente um cheiro bom de uma comida e quer comer, a gente sente o cheiro bom de uma pessoa e aí quer comer. Analogia interessante essa. Mano, quando coloca um gago, parola e não sei o que. Ei, ei, Gag, vai narrar comigo, mano? Não. Ei, mano. Mano, namorado, mano. Mano, ele é gago mesmo, cara. Mano. Tomei nervo. Mano, mano. Mano. Parece que o time dos Ferro tá dando uma recuada, vai tentar entrar em... O Pink já levou uma. Um? Sei, uma. É... Parece que o Freya ia... A parede... Na moral, ele tá falando... Não é possível que ele falasse mesmo, cara. Eu sei que tem a gente gaga, mas caraca. Mano. Bobal, Bobal, Bobal. Bobal, 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 Bobal. Bobal, 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 Bobal. Eu fico, caralho. Eu quero falar, porra. É difícil, mano. Ai, caralho. Os dois são apaixonados, na verdade. Mostra aí um pouquinho pra ela. Ela não tá acreditando. Ih, cara, você é de malandro? Ai, que fofo. É, eles são lindos. Os meninos, eles se entendem. Que isso? O que é isso? O que é isso? Já tá nesse nível. Mano. Na broderagem. Mano. Mano, tá de sacanagem, mano. Que isso? Ativando o drone. Não. Ativando o drone. Caraca, brabo, hein. Olha. Caraca, mano. Poxa, eu tô vendo que eu não apareço aí ainda. Tem que crescer um pouquinho mais pra ser reconhecido. Caraca, tá de co... Aí, ó, tá vendo? Vou botar a mão. Outra garota! Já, já, já. Já, já. Ué. Já nasceu. Oxe, gente. Não, 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 não. Não, não, não. Ih, caraca, ó. Caraca, mano. Eu acho que era dançando. Ah. Oxe, oxe. Vamos jogar, caraca. Porra, eu não quero ficar nesse sobe e desce do ferro, não, mano. Será que é outra sentimento? Ai, não, 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 não. Ai, não, 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 não. Meu Deus do céu, hein. Pode ficar se fazendo aí. Ai, cara, eu acho maneiro esses momentos de live, cara. Ó, eu ainda acho que o Flamengo... Caraca, 300 bichos. Opa. Salve, Gustavo. Tamo junto, meu irmão. Que isso, mano? Que que foi isso? Isso foi o quê? Um latido? É, um novo isso daí. Era pra ser um latido? Como não reagir a um assalto, ó. Com uma mochila blanca e azul. E aí, pai, mano? Ah, o Defante Diogo. O Defante Diogo. Mas ele ia dar. Tu tem medo de se eu puxar o gatilho? Ainda pediu pra gente dar uma arma pra ele. Tem mesmo, não? Tem mesmo, não? Caralho, o moleque é bravo, mano. Bela tchau, bela tchau, bela tchau, bela tchau, 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 entrevini, desantrevano. E na vizinho, que direção. E na vizinho, desantrevano. Bela tchau, bela tchau, bela tchau, 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 exentrevino. Ih, caraca. Olha o cara dançando. Desantrevano. Não vai te morrer, não, mano. Não vai te morrer, não, mano. Ai, mano. É que é o maior sinal, mano? Cara, caralho. DENGE! 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 Que isso? Mano, eu só tava vendo o livro, cara. Na moral. Ai, que aflição. Como foi isso, beijo? E o caraca, enquanto isso, na live, o caraca, eu não dei pra... Oh, caraca, do nada. DENGE! 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 O cara, ele lançou a campanidade da o ataque dele, meu Deus do céu, cara. O cara, ele lançou a campanidade da o ataque dele, meu Deus do céu, cara. Mentira, mano. Você vai falar mentira? Com a... Como é que é o nome daquele bagulho da cabeça, lá? Juntos, eu não tenho como lutar, peraí. Qual? Isso? Tá rindo pra caraca. Tá rindo pra caraca. E tenta protegê-lo. Porra, esse é top, viu, velho. Esse bagulhinho é do bom, ó. Eu passei o dedo no nariz, mas não tô falando de droga, não, vô. Pareceu mesmo, esse negocinho é do bom. Porque tava coçando. E aí, mano. Deixa eu perguntar um trem pra você. Fala aí, fala aí, Luciano. É... Não vai vazar o convidado, o segundo convidado do Balela? O The Darkness? Quem? Isso, caralho. Podem ver, ele tá com... A patinha crescendo. O outro tá mamando o outro. E aí, que isso, meu filho? Mano... Olha... Tá com... Largando-lhe a língua no outro, ó. Cara, por isso que eu tô sentindo... Ih, caraca. Esqueci o óculos, velho. Esmizinho. Deixa eu pegar o zóio. Porra, esqueci que eu tava sem óculos, por isso que eu tava sem um negócio estranho. Hã? Na verdade, eu tô com óculos, vai tomar no cu. É que eu tô cansado mesmo. Eu tô de viagem, velho. Eu de óculos, sabe? Meu irmão, foi mal, velho. Esse aqui era aquele VR, pô. Eu disse que eu tava sem óculos, foi mal. Hã? Celbit. Poxa, podia me botar aí também, né? Minhas lives aí da roxinha, pô. Ah, ele vai atirar, vai aparecer aquele... Aquele... Aquela baleia. Hã? Morreu. Pô, ele não sabia disso, mano. Caraca. Ó carro. Ó. Caraca, é um moleque. Ó. A polícia. A autoridade máxima. Passar aqui, velho E aí, cara? Tá podendo entrar aqui? Tá sim, tá sim Tá vendo as placas? Entra aqui, ó Nos caixotes aqui, ó Entre com o seu carro Entra aqui embaixo, ó Entre com o seu veículo aqui E vai adiante É, só entra aí, cara Fica à vontade Sim, sim, fica à vontade Confia, pô Confia Ah, não, ele não vai tentar, não, mano Vai tentar mesmo, é sério? Não, é jogo, né? Pode tentar Ô, caraca Entre com o seu veículo, quatro, quatro, cinco Caraca, moleque Caraca, tirou um onda, hein? Ó, o Terry Mildos, esse daí O vídeo lá do Vinalizou Clips Muito bom, cara Os compilados Poxa, eu ainda tô também nesse vídeo Mas que ainda Ainda vou ser reconhecido Calma, ainda vou Um dia eu esteja Onde eu vou estar Não sei De repente vai que, né? Tomara Mas, cara Eu gostei do compilado Muito legal O menos engraçado As lives é sempre divertido Quando a gente é trollado Quando a gente leva susto Quando a gente interage com vocês É muito da hora, cara E se vocês não sabem Eu tenho a... Eu vou falar roxinha, né? Eu vou falar roxinha Como esse Aqui nesse canal É só vocês deixarem aqui Nos comentários E aí, se tiver muita gente Pedindo a mesma coisa Eu estarei pegando Pra ver mais outros Desse tipo com vocês Beleza? Então é isso Muito obrigado a todos Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Quer dizer Tu sabe que tem que se inscrever No canal do Caio E não se inscreve Vai fazer o que? Vai beijar a espada? Não, senhor Vai sentar na espada do negão? Não, senhor Então se inscreve no canal, porra Desculpa, senhor Oi Porra 20 anos de YouTube, cara Alexandre Mária Baaaaa Baaaaa